Boa noite, bem-vindo a mais um Lateral Esquerdo. Hoje não temos connosco o Pedro Boças, que está num torneio internacional em prospecção de atletas, mas temos connosco o Francisco Silva, criador do ProScout. Temos também connosco o Vasco Martes, ex-jogador e atualmente treinador do Vila Franquense. Vamos também falar depois, obviamente, sobre o Benfica, Estoril e sobre o Sporting. Boa vista, nesta segunda parte, vamos agora abordar o ProScout. Francisco, fala-nos um bocadinho sobre o teu projeto, o que é que pretende, onde pretendes atuar e o que é que fundamentalmente ele faz. Muito boa noite a todos. Em primeiro lugar, dizer que o ProScout é um projeto relativamente recente. Temos dois anos, iniciámos de forma mais oficial durante o Euro 2016. O projeto de base nasceu através de um grupo de amigos, onde identificámos as necessidades no mercado de futebol, para a existência de um projeto onde falasse sobre o jogo jogado, do ponto de vista tático, do ponto de vista técnico, relativamente à análise de equipas, dos adversários, mas também da prospecção de jovens atletas. Criámos o nosso site, um projeto do ponto de vista educacional, para chegar ao público mais geral, para explicarmos estes conceitos e desmistificar algumas questões mais táticas. E depois disso, enverdámos para uma área mais empresarial, digamos assim, onde fazemos análises de equipas e jogadores, para clubes, para treinadores, para olheiros, para empresas e até mesmo para os mídias. Falando-nos aqui um pouco. Vamos supor que agora o Vasco falava com o seu administrador e queria contratar o vosso serviço. Onde é que iriam focar os vossos serviços? O Vasco vai jogar agora contra o Vizela. Onde é que iriam focar os vossos serviços? E como é que podiam ajudar o Vasco? Aproveito já agora para dar os parabéns ao Vasco e ao Vila Franqueza pela excelente temporada e exigir boa sorte para o play-off. Tínhamos duas componentes. A primeira seria a análise exatamente ao Vizela. Nós trabalhamos em parceria com o Instat, temos acesso aos jogos de todo o mundo, então seria uma hipótese fazer uma análise ao adversário ou ao Vizela. A segunda hipótese era, no caso do Vila Franqueza, e esperemos que sim, suba à segunda divisão, fazer um relatório sobre os jogadores que poderiam ingressar na equipa na próxima temporada. E podes-nos revelar que os jogadores é que estão a vendenciar mais agora no CNS? Posso falar alguns. Por exemplo, temos o Tiago Esgai, há um médio que eu gosto particularmente, que é o Marcel Castro, do Olímpico de Montijo, que foi uma equipa que pouco esperavam conseguir a manutenção e conseguiram. E depois temos as equipas que estão hoje no play-off com muita qualidade e individual também. É só ir fazer a lista e ver jovens promessas que estão a supersair de todas essas equipas. E do Vila Franqueza, quem é que destacas? Deixa isso para o Vasco. Não posso revelar, senão o treinador do Vizela vai ver. Vasco, fala-nos um pouco, se tivesse este serviço, ou com que serviço é que tu trabalhas na análise? Nós temos o nosso gabinete de observação dentro da nossa equipa técnica, temos um elemento que faz essa observação, temos o adversário e a nossa equipa. Como é que o faria? Se fosse o caso, primeiro tínhamos que, obviamente, reunir para ele perceber, para o scout e as pessoas que iriam fazer esse trabalho, perceberem aquilo que ele e aquilo que a equipa técnica pretende. Perceber como é que nós jogamos, a nossa forma, que acho que é importante, a nossa forma de jogar, onde é que nós, os nossos pontos fortes, o que é que nós trabalhamos diariamente, para eles se identificarem com o nosso modelo de jogo. Depois, a partir daí, eles conseguirem identificar no adversário onde é que nós os poderíamos atacar, onde é que nós poderíamos explorar, dentro do nosso modelo de jogo, as debilidades do adversário. Acho que isso é extremamente importante. Numa primeira fase, obviamente que é importante, nós temos uma análise geral, geral, neste caso, vamos falar do Vizela, com quem nos vamos agora defrontar, mas depois acho que é muito importante uma análise mais específica, conhecendo o nosso modelo de jogo, a nossa forma de abordar o jogo, e aí tirar partido dos nossos pontos fortes, atacando os pontos fracos do adversário. Porque isto, acho que é extremamente importante, mas quando se passa para um trabalho de uma equipa, acho que é importante eles terem esse conhecimento, e devem o ter, devem ter essa experiência, perceber também o que é que se está a passar da própria equipa, para depois fazer a análise do adversário. Acho que isso também são ferramentas importantes e mais valia para quem analisa, mais especificamente, obviamente, de uma forma geral e global, é mais fácil. Depois temos que começar a aprofundar. E isso é com diálogo, com comunicação, com trabalho. Francisco, isto é uma pergunta. O vantagens é que vocês têm, então, a vossa empresa, em relação a um departamento de scouting que já esteja implementado dentro do clube, como é o caso do Vila Francaz? No caso, nem todas as equipas têm um departamento de scouting já implementado, e muitas delas recorrem mesmo a serviços externos, e é muito por aí que o nosso trabalho pode ser complementar. Mas, faça aquilo que o Vasco disse, é precisamente isso. É sabermos olhar para o jogo do ponto de vista geral, contextualizar. Não vamos dizer que, se a equipa adversária, o ponto mais fraco, é o lado esquerdo deles, mas a equipa que nós estamos a fazer o trabalho, se o médio mais desequilibrador for do lado esquerdo, não faz muito sentido estar a dizer para a equipa atacar pelo lado direito, neste ponto de vista que o Vasco falou de fazer um enquadramento tático. Mas penso que é isso, penso que conseguir contextualizar isto, e conseguir complementar a análise que o próprio gabinete do clube já faz, acho que é vantajoso para a equipa, e claro para nós também, porque temos esta vivência com quem anda lá dentro todos os dias e perceber e aprender todos os dias. Onde é que vocês focam mais a vossa observação? Temos as duas vertentes, a vertente da análise da equipa, a vertente da análise dos adversários, como o Vasco disse, por exemplo, contactam-nos, dizem-nos como é que dialogamos, como é que as equipas jogam, como é que querem explorar, e nós analisamos o adversário consoante essa ideia de jogo. E depois é a questão da prospecção de talentos. Vasco, vamos agora passar a falar um bocadinho sobre a ti. Tu que eras jogador, passaste a treinadora de junto, que diferenças é que sentiste? E como é que terminaste a tua carreira? Bem, terminei a minha carreira em Vila Franca, há dois anos, no Pro Nacional, que depois acabámos por subir ao CPP. Foi difícil terminar a carreira? Não, não, não. Já me tinha mentalizado. Já estava-me a formar também. Tinha a ideia de seguir o treino. De seguir o treino. Não tinha em mente, não tinha um ano próprio em mente, vai ser este ano que vou terminar. Mas estava bem resolvido. Estava bem resolvido na minha cabeça. Estava tudo bem resolvido. Mais ano, menos ano, iria terminar. Depois, as coisas precipitaram-se. O Filipe, o Coelho, vai para o Leixões. Eu acabo a época. Acerto com o Presidente, vou continuar a jogar, mais um ano. Entretanto, o Filipe vai para o Matozinhos, convidou-me para ser adjunto dele. E assim foi. Fui, nem olhei para trás. Como gosto do treino, já era uma coisa que eu segui há alguns anos. E fui, fui. Abraçei o projeto, com gosto, com muito gosto. E é uma experiência boa, logo na 2ª Liga, num clube como o Leixões, com muita tradição. Depois, as coisas não acabaram por não correr bem. Voltámos à Vila Franca. E fizemos uma época, o ano passado, um bocadinho sofrida. As coisas não correram tão bem como a estrutura e a equipa técnica perspectivava. Mas foi um ano de transição. E este ano as coisas têm corrido bem. Mas foi fácil. Foi fácil a transição. Porque estava bem resolvido isso. E como é que foi? Tu estavas há um ano e meio como treinador adjunto. Passares a assumir a equipa como treinador principal, devido às circunstâncias do Filipe ter saído para a China. Isto foi em novembro. Sim, também foi fácil. Eu conhecia bem os jogadores. Os jogadores também. Tive a felicidade, no grupo, de ter muitos jogadores que ainda jogaram comigo. Ou seja, havia um conhecimento muito grande. Eles sabiam aquilo que eu pensava. porque, obviamente, eu já no final da minha carreira, já me via muito como treinador. Minha experiência adquirida ao longo dos anos. Eles já me conheciam bem. Já trocávamos muitas ideias acerca do treino e do jogo. E tive essa felicidade e a facilidade, felicidade e facilidade, de encontrar esse grupo de jogadores que me conheciam. Tínhamos uma relação boa. Eles sempre o souberam até hoje. E no futuro também vai ser assim. Separar as coisas. Sempre o souberam fazer. E foi muito fácil. Foi muito fácil. As coisas têm corrido bem. E, de certeza, irão correr no futuro também. Como é que observaste esta época? E como é que sentiste esta época em que chegam e conseguem ir à fase final? E como é que perspectivas o jogo agora dos quartos de final desta fase final? A época acho que foi bem planeada. Acho que temos um grupo bom, uma estrutura também boa, saudável. Há uma boa comunicação, uma complicidade boa entre a estrutura. Foi, como eu disse, muito bem preparada. E o objetivo inicial, interno, era esse. Sabíamos que também havia equipas fortes. Era uma série difícil. Onde houve equipas também que fizeram uma aposta grande. E sabíamos que ia ser um campeonato duro. Mas alcançámos o objetivo. Fomos muito regulares. E acho que praticámos um bom futebol. E agora? Agora é uma fase mais difícil, como é óbvio. Com equipas que, a nível já nacional, com outra tarimba, nesta divisão e mesmo em divisões superiores. Porque são equipas que já têm algum... O know-how da 2ª Liga também. Equipas com jogadores experientes. Nós, uma equipa mais jovem. Mais inexperiente. Mas acho que não vai ser fácil também para os adversários. Acho que... Vamos defrontar o Vizela. Uma equipa forte. Mas é como eu digo. Acho que eles também têm que se preocupar com o Vila Franquense. Vamos agora falar um bocadinho aqui sobre o Iniesto. O Iniesto é que foi fundamental na vitória do Barcelona no final da Taça de Espanha e que está, segundo o indica, a caminho da China. Como é que, Francisco, como é que vês esta saída de um atleta que está, apesar da idade, os 34 anos, ainda estar no auge da carreira, ter sido o melhor capitão de equipa, e sair para um futebol, digamos que é um futebol de 2ª dimensão, apesar de estar a pagar milhões aos seus atletas? Bem, eu costumo dizer que o Iniesto é o melhor entre os humanos. Depois há Ronaldo e Messi, mas estamos a falar de um planeta à parte. E costumo dizer que o Iniesto consegue ser o melhor entre os jogadores normais, digamos assim. É, de facto, uma grande perda para o futebol ele deixar as grandes competições e ir para a China, mas sabemos que com 34 anos é a última oportunidade para fazer um grande contrato da vida dele, mas sem dúvida que o Barcelona perde e tem vindo a perdê-la nos últimos anos, é o ciclo da vida. A passagem de testemunho começou para o futebol, passou para o Xavi, do Xavi para o Iniesto, agora do Iniesto para o Messi. E em Espanha fala-se muito, tem-se batido muito nos últimos dias esta crise de identidade do Barcelona que pela primeira vez em cerca de 10 anos não apresentou ninguém formado na canteira. e a idade passa, não é? E o Iniesto é a prova disso, que ainda há pouco tempo estava na equipa do Barcelona a um grande nível e continua a estar, mas com uma equipa recheada de jovens talentos formados na canteira e que isso hoje já não acontece. Lajo, vai sair para a China e fala-se que tem 4 propostas, de 4 clubes, mas fala-se também no vinho. Que ele tem a bodega Iniesta, que levou-me a comprar vinho e por isso é que ele também quer sair para um dos clubes da China. A questão que eu te ponho é o futebol deixou de ser só o futebol na sua incidência. Começou a haver outros negócios paralelos que nem estão relacionados com o futebol. Como é que analisas isto? É vida como está agora a economia. Acho que é uma pena para o futebol, porque o Iniesto é sendo, como diz o Francisco, sem dúvida nenhuma um craque, um jogador muito diferente dos outros, muito diferente aqui, muito mais na cabeça. A pensar, a pensar, não existe melhor. Ele, a pensar, é um jogador extraordinário. É sem dúvida uma grande perda. Acho que o futebol ainda, acho que ele ainda podia estar aqui mais um ano ou dois, mas também compreendo que nesta altura do campeonato, ele com 34 anos, com a possibilidade de dar um negócio familiar uns bons milhões e pôr a família e os amigos todos descansados no futuro. Acho que faz parte, é um negócio, é um negócio. O negócio está assim e as coisas acontecem. Não é estranha esta perda de alguém que está no centro do futebol, às portas de um mundial, de certeza absoluta que ele vai ser convocado para esse mundial, com a possibilidade de voltar a ganhar uma Champions, a possibilidade de ser campeão do mundo outra vez e vai-se embora para a China. Os milhões agora falam muito mais alto. De certeza que a proposta, as propostas que ele deve ter devem ser mesmo tremendas e não deve haver hipótese dele dizer que não, de certeza. E depois é isso. Deve ter esse negócio, é o que eu disse, já passa, acho que já é uma situação muito mais além do futebol, de certeza. De certeza. Não estou bem por dentro da situação, mas isto é uma coisa muito maior do que só o jogo e só o futebol e só o jogador Iniesta, de certeza. Falaste aqui na crise de valores que está a acontecer no Barcelona, ou seja, da cantera. Porquê que achas que isso está a acontecer atualmente? O Barcelona, que sempre foi conhecido como um clube muito formador, um clube que sempre lançou grandes caracos e que atualmente isso não se está a evidenciar. eu acho que continua a existir qualidade, mas a exigência é cada vez maior. Temos o Real Madrid a investir também cada vez mais e isso obriga o Barcelona a também acompanhar esse investimento. Foi isso com o Neymar, quando foram buscar o Santos e outros jogadores estão vindo agora com o Coutinho também, ou seja, o próprio Barcelona está a reinventar o seu modelo de negócio, digamos assim, porque há jovens a brilharem e a sair da cantera do Barcelona, mas com falta de espaço precisamente por isso. A necessidade de apresentar resultados imediatos perante um Real Madrid que tem ganho as ligas de campeões que todos sabemos e a competitividade interna obriga o Barcelona a não dar muito espaço aos jovens. Ainda agora, o Barcelona estava a ganhar ganhou 2-0 ao Chelsea na UEFA Wood League e é prova viva que há jogadores com qualidade na cantera, mas acho que não tem o espaço necessário porque é uma questão de necessidade urgente do Barcelona de se voltar a recolocar na luta e na rota pelos títulos. Vásco, esta análise que fazemos é que eles continuam, até apesar disso foram campeões da Champions dos jovens, como se costuma dizer, e a questão é o que é que falta para eles darem um salto para a equipa principal, porque cada vez mais vai haver esta exigência e cada vez mais vai haver valores a perderem-se até chegar... É aqui dar um bocadinho de seguimento à conversa do Francisco, é mesmo esse, é a competitividade que está instituída nas grandes equipas, os grandes investimentos, os Real Madrid a comprarem por milhões, a ganharem Liga dos Campeões e esses mesmos jovens para o imediato se calhar não dão essas garantias e então os modelos vão ser um bocadinho diferentes e eles vão também ter como o Filipe Coutinho e outros jogadores que se seguem de certeza para a próxima época para eles tentarem também chegar às finais da Liga dos Campeões e tentarem se aproximar do Real, neste caso que é a equipa que tem ganho e que tem ido às finais e esses jovens se calhar vão ter que esperar mais um bocadinho, vão ter que esperar mais um bocadinho. E vão ter que fazer um percurso talvez como fez o Piquet que teve que sair e ir para outra equipa que já não tem medo de apostar nos jovens, que é o caso do Manchester e vão regressar depois à casa. Vai ter que ser por aí um bocadinho porque neste momento se calhar o foco deles é mesmo se calhar voltarem outra vez a ganhar a Liga dos Campeões e se calhar estão a seguir outro modelo neste momento. Estava-nos a uma questão, será que então o campeonato sub-23 vai ajudar a esse patamar? Ok, não há em Espanha mas há aqui em Portugal e em Portugal está-nos a acontecer precisamente os mesmos problemas apesar de estarem na equipa B eles não conseguem quando saem dos júniores evidenciar-se para que cheguem à equipa principal e ficam muitas das vezes ali no limbo na equipa B têm que sair para o Rio Ave para os Chaves e aí sim evidenciam-se e possivelmente regressam novamente à equipa principal. O campeonato sub-23 vai ajudar a isso e de que forma é que o campeonato sub-23 não vai prejudicar o CNS? Pois, aí acho que sim sem dúvida o CPP vai ficar muito prejudicado porque todos esses jovens vão ser canalizados para esse campeonato e para as equipas e o CPP vai perder vai perder qualidade obviamente isso aí é um dado adquirido porque deixamos ter estes jogadores todos que falamos que estão a aparecer no CPP que aparecem todos os anos os Gaio não vou falar dos jogadores do Vila Franqueza os Gaio esses e muitos outros jogadores que estão a aparecer no Sintrense tinha lá também Paulo Limas e miúdos com qualidade também e esses jogadores vão ser todos canalizados para esse mesmo campeonato estou expectante em relação a esse campeonato também ainda não acho que ainda não tenho dados ainda suficientes para perceber se realmente é um campeonato ou não atraente e competitivo parece-me neste momento sem muitos dados parece-me pouco competitivo pouco estimulante não sei posso estar aqui a dizer algo de errado vou esperar para perceber melhor como é que vai ser a dinâmica do campeonato mas tenho algumas dúvidas Francisco não poderá acontecer quem sai de juniors vai para o campeonato sub-23 e continua a competir entre si ou seja continuar a deixar de haver a competitividade que seria necessário num outro patamar para se habituar ao futebol profissional eu aqui também tenho uma opinião muito idêntica a do Vosca acho que o campeonato jogar só entre eles sub-23 eu acho que lá está não cria estímulos competitivos para que possam continuar a progredir e nesse aspecto das equipas B bem ou mal a verdade é que nos últimos anos temos visto vários jogadores a subirem da equipa B pode não ser diretamente porque não é fácil passar de uma segunda divisão para uma equipa principal do Benfica do Porto do Sporting mas estão à porta disso acontecer e quando não dão um salto direto acabam por rodar noutras equipas e acabam por amadurecer e acabam por ganhar a sua oportunidade eu acho que a equipa B trouxe muito isso esta nova geração do futebol português que está a aparecer agora cresceu com as equipas B isso acho que é notório agora resta perceber qual é que vai ser o espaço as equipas sub-23 que espaço é que vão retirar estas equipas B porque pelos vistos nem todas as equipas da segunda divisão vão acabar com as equipas B aliás o Porto acho que até já disse que o Porto não vai criar esse sub-23 a data dos três grandes a data dos três grandes são o Sporting que anunciou que ia acabar com a equipa B o Porto acho que anunciou que não ia fazer a equipa de sub-23 o Benfica vai manter as duas e perceber também vai ser interessante perceber como é que como é que vai fazer esta gestão equipa principal equipa B equipa sub-23 mais juniors perceber como é que vai haver essa disparidade em termos dos jogadores claro que a equipa B poderia não dar logo o jogador não ficar logo preparado para a equipa principal neste caso dos três grandes mas davam-lhes um acrescentava-lhes algo para chegar a um Rio Ave um Tondela e depois daria o salto para a equipa principal do sub-23 parece-me que fica um campeonato muito infantil ainda vou continuar a competir com os mesmos que competem desde miúdos quase parece-me desde os 10 anos por isso é que eu digo ainda não há dados suficientes para perceber qual é o nível competitivo que vai seguir esse campeonato vamos esperar para ver o que é que vai acontecer agora sem dúvida nenhuma que o campeonato mais afetado vai ser o CPP vamos agora falar sobre o José Mourinho que atingiu mais uma final da Taça de Inglaterra ao ter vencido o Tottenham Francisco diz como é que vês José Mourinho mais uma vez numa final apesar do campeonato não ter corrido muito bem Liga dos Campeões também não mas continua a estar no auge e continua a estar a lutar por mais uma competição acho que é a oportunidade ideal para acabar por limpar essa imagem menos positiva da prestação no campeonato e na Liga dos Campeões e vai defrontar a antiga equipa por isso vai defrontar o Chelsea por isso vai ter certamente um sabor especial vencer a Taça de Inglaterra ao Chelsea mas foi um grande jogo do Manchester United conseguiu o Tottenham entrou forte na partida conseguiu marcar logo nos primeiros 10-15 minutos e sinceramente não estava à espera de uma reação tão forte do Manchester United conseguiu apesar de um jogo mais um futebol mais apoiado pelo Tottenham mais pressionante o Manchester United conseguiu libertar-se conseguiu ter bola conseguiu sair da zona de pressão do Tottenham e conseguiu virar o resultado e isso foi com uma prestação de facto muito positiva do Manchester United e neste momento estão na final com todo o mérito Vasco tu enquanto treinador como é que vês todas estas polémicas em que o Mourinho todos os anos está envolvido com a imprensa mas agora também com os jogadores e como é que vês Pogba a não render tanto como rendia nas vendas o Mourinho tem-nos habituado sempre a essas polémicas acho que ele só sabe viver assim e faz parte do ADN dele agora as polémicas ele vai ser sempre um vencedor quem goste mais quem goste menos mas tem provado ao longo dos anos e a carreira dele fala por si tem vencido muito claro que há momentos com os jogadores que neste caso o Pogba acho que ele tem que tomar uma posição forte e vincar essa posição eu não sei bem o que é que se passa lá dentro como é óbvio só quem está lá dentro é que sabe o que é que se passa mas acho que é perceptível que ele as coisas não correndo bem é por algum motivo de certeza e se calhar ele não agradado com as prestações do Pogba também quis marcar quis marcar a posição dele e perante o grupo se calhar ficou a ganhar com isso e mesmo se calhar se o Pogba perceber isso se for tudo feito de uma forma construtiva quando um treinador está a comandar um grupo e quando vinca as suas posições acho que é sempre para o bem do coletivo para o bem da equipa se for de uma forma construtiva acho que vai ganhar a equipa e vai ganhar o jogador e se calhar neste momento o Pogba já se calhar já está a render um pouco mais e a ajudar a equipa e isso se calhar nos jogos tem-se evidenciado se calhar porque percebeu também que o caminho que estava a percorrer não era o correto e quem fica a ganhar é o Manchester e o Mourinho também são as jogadas do Mourinho são as formas dele trabalhar de lidar com os jogadores também de fazê-los perceber que não é por aí mas é por aqui e ele tem essa capacidade de perceber que se calhar que o Pogba tem que ser assim então vamos lá é um homem que não tem medo gosta de desafios enfrenta-vos e agora se calhar está a ganhar com isso demorou se calhar a perceber isso o Mourinho também como é óbvio não é perfeito se calhar tentou ir de uma maneira se calhar percebeu ok não dá então vamos bater de frente os dois e se calhar vai ficar vai ficar no final vai ser bom para todos pelo menos ele tem-se evidenciado cada vez mais neste curiosamente só se puder acrescentar isto o Júlio César agora deu uma entrevista recentemente a fazer a gente despedida da carreira em que ele diz isso precisamente do Mourinho que é um treinador que gosta de ir de frente com os atletas que dominam o balneário e ele disse que o Júlio César era o melhor guarda-redes do mundo há um jogo em que ele faz um erro monumental o Interperte e ele chega ao treino e diz assim tu eras o melhor guarda-redes do mundo mas hoje és um guarda-redes da série C e ele a espicaçar os jogadores para os jogadores terem orgulho para puxar por eles e o Júlio César diz que o Mourinho conseguiu unir a equipa motivar os jogadores e é uma das características-chave do Mourinho que o torna um campeão e se eu fosse uma pergunta isso não pode ser um bocadinho desgastante para quem estiver mais do que duas ou três épocas no mesmo clube e isso tem sido também tem sido um bocadinho esse o percurso dele mas é a estratégia dele e ok ele não fica muitos anos mas ele vai ganhando por onde ele passa ele vai ganhando é uma estratégia que ele adotou ele também sabe os riscos os riscos que corre obviamente Mourinho é uma pessoa super inteligente nós não estamos a falar de um é um treinador super conhecedor inteligente que estuda ele analisa os jogadores que tem ele sabe o que é que tem ali ele sabe como é que como é que há de tirar partido o sumo dos jogadores ele sabe isso ele sabe os riscos que corre mas ele gosta disso ele dá perfeitamente para perceber que ele também só sabe viver assim o Mourinho não gosta de certeza de estar está tudo bem está sempre tudo bem tudo tranquilo não ele também tem que viver no caso de ser no caso de ser um Orsene Wenger não é um Alex Ferga que estão 20 e tal anos no mesmo clube não isso não é para ele de certeza ele tem que ele tem que ter esse tem que haver esse frenzinho dentro dele e dentro do balneário de certeza porque ele promove de certeza ele gosta de isso ele gosta faz parte e é assim que ele tem vencido temos que ir agora para o intervalo voltamos daqui a pouco obrigado obrigado obrigado